Acompanhe agora o programa Prefeitura em Ação. Programa semanal com notícias e informações da Prefeitura Municipal de Araxá. Olá você, bom dia, eu sou Marcos Roberto, hoje é sexta-feira, dia sete de julho, contamos com a sua companhia aqui no nosso programa semanal. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Marquinhos, bom dia, ouvinte, eu sou Bárbara Evelyn e fique agora com as últimas informações da administração municipal. E vamos abrir o programa de hoje falando do encontro municipalista dois mil e vinte e três. A Prefeitura de Araxá participou do evento que debateu a reforma tributária brasileira e os impactos para cidades. Promovido pela Confederação Nacional de Municípios, o evento reuniu mais de quinhentos prefeitos de todo o país em Brasília na última terça-feira, dia quatro. Os gestores municipais também tiveram oportunidade de tirar as suas dúvidas sobre a reforma e entre as demais pautas apresentadas. Foi discutido o andamento do aumento do fundo de participação dos municípios para custear o piso nacional da enfermagem. E tem notícia boa na saúde, é claro. A Prefeitura de Araxá reinaugurou a unidade de saúde sul-sudeste, a Unice, no último dia vinte e nove de junho, no bairro Santa Terezinha. A administração municipal realizou vistoria no local em março de dois mil e vinte e dois e desta forma autorizou a reforma geral do espaço que estava bastante deteriorado. Dentre os serviços da revitalização estão a troca completa do telhado, janelas e portas, a reforma de sanitários e cozinha, pintura geral, novos pisos e revestimentos, restauração da parte hidráulica e elétrica e adaptação de acessibilidade em todo o prédio. A unidade atende treze bairros, sendo eles Santa Terezinha, Vila Silvéria, Dona Beija, Parque das Flores, Jardim das Primaveras, Padre Alaor, Arassol, Vila Lamartine, Jardim Cecília, Leda Barcelos, Sagrada Família, Fertiza, Pedro Pesuti, além do centro. São cento e vinte atendimentos por dia, incluindo clínica geral, nutricionista, consulta e procedimentos de enfermagem, além de visitas domiciliares aos pacientes. A obra vem de encontro a antiga demanda da comunidade e com certeza contribui de forma significativa com a melhoria da qualidade da saúde pública na cidade e também na forma de trabalho dos servidores do local. Nós conversamos com Angela Maria Pereira, de setenta e dois anos. Paciente da Unice, ela falou sobre como é acolhida no local. Vamos ouvi-la. Eu moro no equipe de médico, eu só tenho a agradecer. Segurança reconhecida nacionalmente. Araxá é considerada a décima segunda cidade mais segura do Brasil e a segunda do estado de Minas Gerais, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Os dados foram obtidos por meio de análise de trezentos e dez municípios brasileiros, considerando o número de homicídios a cada cem mil habitantes. O número registrado para Araxá foi de sete vírgula nove homicídios e desde dois mil e dezenove a cidade é citada entre as mais pacíficas do país. A administração municipal reforça que as ações já realizadas na cidade buscam atender a população de forma ágil, reprimindo qualquer tipo de violência e garantindo a segurança do cidadão. Através da central de vídeo monitoramento, por exemplo, a captação de imagens é realizada em tempo real nas zonas urbana e rural vinte e quatro horas por dia. A Secretaria Municipal de Ação Social lançou no mês de junho a campanha do agasalho dois mil e vinte e três. Doar é aquecer. A ação arrecadou mais de seiscentos itens entre cobertores, agasalhos, toucas infantis, sapatinhos e demais itens que estão sendo distribuídos a pessoas carentes com apoio de entidades filantrópicas de Araxá. E olha Bárbara, a segunda etapa da entrega dos donativos aconteceu na última semana no Centro Espírita Luz e Consolação no bairro Urciano Lemos. A entidade existe desde mil novecentos e cinquenta e um e realiza a distribuição de sopas, cestas básicas e roupas, atendendo aproximadamente setecentas pessoas por mês. Bacana demais, Marquinhos. Nosso agradecimento especial para a população que abraçou essa causa tão importante e contribuiu efetivamente com a campanha. A Araxá é destaque na cultura. A cidade registrou em dois mil e vinte e dois um aumento de três vírgula oitenta e dois pontos no ICMS Patrimônio Cultural, o programa de incentivo à preservação à cultura do estado por meio do repasse dos recursos para os municípios que preservam o seu patrimônio e suas referências culturais com políticas públicas relevantes. O município conquistou dezessete vírgula cinco pontos, sendo que no quesito educação patrimonial ficou com a nota máxima. Os dados foram divulgados pelo Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. A pontuação é estabelecida por critérios da lei Robin Hood, criada em dois mil e nove, e o aumento da pontuação é reflexo das ações desenvolvidas em prol da cultura local. Um dos destaques foi educação patrimonial, projeto que leva crianças e jovens à cultura local, com atividades nos museus da cidade. E tem evento na cidade, Marquinhos. Com estrutura inédita e a presença de renomados autores nacionais e internacionais, o Fli Arachá já está sendo realizado na cidade. A décima primeira edição do festival acontece até o próximo domingo, no estacionamento do estádio municipal Fausto Alvim, com entrada gratuita. Isto mesmo, Bárbara, o Fli Arachá está oferecendo em sua vasta programação opções para todas as faixas etárias. Dentre as atrações estão contação de história, saraus, mesas de conversa, oficinas, lançamentos de livros, debates, prêmio de redação, sessão de autógrafos e a presença de escritores conceituados. Além disso, a estrutura de mais de dois mil metros quadrados conta com três auditórios, área para leitura, palco para atrações musicais, área gastronômica, livraria e um espaço inédito dedicado exclusivamente ao público infantil. Os autores homenageados desta edição são Mário de Andrade, a jornalista e escritora Eliana Alves Cruz e a poeta araxaense Líria Porto. A exposição Muros Invisíveis Educação também está presente nesta edição, acompanhando o tema do festival, educação, literatura e patrimônio. A mostra apresenta fotografias de quarenta e três professoras e professores negros de Arachá, ocupando cem metros de extensão na Avenida Indiara. Para dois mil e vinte e três, a estimativa é que o festival receba cerca de trinta e cinco mil pessoas ao longo de cinco dias de realização. O Fliarachá atrai ainda visitantes de todo o país interessados em conhecer as riquezas naturais, literárias ou gastronômicas da cidade e isso com certeza impulsiona a economia local, valoriza o trabalho de empresários de diferentes ramos na região e fortalece a cidade no mapa nacional como destino turístico. Nós falamos com Keila Regiane, mãe de três meninos, que contou sobre a importância do evento para sua família. Vamos conferir. Eu acho muito importante, né, o apoio que o município dá nesses eventos culturais, aonde toda a família, né, pode desfrutar de conhecimento e também de comida boa, né, porque tem a parte da gastronomia, então é um momento também de lazer. E atenção, hein, confira a programação completa em www.fliarachá.com.br E no programa de hoje, no quadro Histórias da Nossa Gente, vamos falar sobre saúde? A jornalista Débora Duarte conta a história do pai da Ana Cristina de Faria. Ele precisou de atendimento na rede municipal de saúde e recebeu um acolhimento especial. Vale muito a pena ouvir. É daqui a pouquinho no quadro Histórias da Nossa Gente. Não saia aí. Quando o assunto é saúde, Araxá constrói agora pensando o Path Trade. Por isso investe pesado na melhoria da saúde e da vida. Como os AMES vinte e quatro horas, que junto com a UPA atendem a mais de doze mil pessoas por mês. A UPA conta agora com equipamentos modernos e mais médicos. Aumentamos em duzentos por cento o número de ambulâncias, com mil e oitocentos atendimentos por mês. E em breve, vamos ter um novo e completíssimo hospital municipal com L ponto, centro cirúrgico moderno e leitos de UTI neonatal. É com trabalho e dedicação que se constrói hoje o que a gente quer no futuro. Prefeitura de Araxá, pra frente, pra cuidar melhor. Histórias da Nossa Gente. Há oito anos atrás, minha mãe fez um procedimento cardíaco, foi uma cirurgia realizada em São Paulo, e onde foi colocado quatro pontos safenas. Após cinco anos dessa cirurgia, ela precisou fazer um procedimento pra averiguar como estava a cirurgia. E como foi um procedimento eletivo, a gente fez particular. Essa é a Ana Cristina de Faria, fisioterapeuta de quarenta e oito anos. Há algum tempo, sua mãe precisou passar por procedimentos cirúrgicos. Foi um procedimento que a gente precisou dividir em algumas vezes, abrir mão de algumas coisas pra poder fazê-lo. Com o alto custo do tratamento, a família teve que se desdobrar para pagar o procedimento particular. E as dificuldades aumentaram ainda mais com uma nova doença. Desta vez, do pai. Nós estávamos ainda pagando o tratamento da minha mãe. Meu pai precisou também passar por um tratamento, no qual nós não teríamos condição financeira de arcar. Então, esse tratamento foi todo feito através da rede pública. A gente já, sabendo que o meu pai já havia passado pelo mesmo procedimento que a minha mãe, aconteceu dele precisar fazer o procedimento também. Só que o procedimento do meu pai já não era um procedimento eletivo. A família viveu momentos de desespero e preocupação por saber que não teriam condições financeiras para arcar com dois procedimentos cirúrgicos de forma particular em um curto período de tempo. E depois disso, novamente nós precisamos recorrer à rede pública para novo tratamento de saúde. Esse tratamento teve início, né? No mês de agosto do ano passado e agora a gente conseguiu terminar com quatro procedimentos cirúrgicos. Os quatro, ele ficou hospitalizado, ele precisou recorrer ir à UPA algumas vezes. A Prefeitura de Araxá está fazendo história na saúde pública da cidade. São mais de 227 milhões investidos no setor somente nos dois primeiros anos de gestão. E o pai da Ana recebeu um atendimento humanizado, acolhedor e de muita qualidade. Eu tenho muita gratidão à Prefeitura Municipal de Araxá, a Secretaria de Saúde, por ter nos atendido no momento em que pra gente não estava fácil é arcar com todas as despesas do tratamento do meu pai e saber que ele foi tão bem atendido e que o problema já foi sanado. Isso pra nós é motivo de muita alegria. A gestão municipal já realizou a contratação de mais médicos, aumentou o número de atendimentos, adquiriu mais ambulâncias, diminuiu o tempo de espera, além da implantação de ambulatórios municipais emergenciais, as AMES, com atendimentos vinte e quatro horas. Saber que a nossa cidade hoje tem postos de saúde, tem médicos, tem mais unidades que funcionam durante a noite, que podem nos oferecer um atendimento sem longa espera na fila. Isso não só pra minha família, mas pra população de modo geral, é muito importante. E várias unidades de saúde foram reformadas para oferecer um espaço totalmente revitalizado, com um ambiente acolhedor e um atendimento ainda mais humanizado, tanto para pacientes quanto para servidores. E a gente tem que lembrar também que nem todas as cidades oferecem esse tipo de serviço, né? Então eu acho que a gente tem que dar valor, a gente tem que cuidar, tem muita unidade de saúde nova, que tá sendo reinaugurada na cidade, elas são nossas. E se a gente não cuidar, a gente fica sem. Se a gente cuidar, a gente tem. E o objetivo de todos esses investimentos é promover a saúde digna e a qualidade de vida para a população araxaense. Eu acho que principalmente pro paciente poder receber um tratamento digno dentro da própria cidade. Porque muitas vezes a pessoa tinha que sair pra fora, às vezes ficava hospedado em casas de apoio, em casas de parente, em casas de conhecido. E hoje não. Hoje a gente já vive uma realidade diferente. Esse tratamento podendo ser realizado dentro de Araxá, dentro da própria casa, tudo é mais fácil. Uma realidade pautada na dedicação ao bem-estar, no atendimento realizado com amor, responsabilidade e comprometimento. Principalmente por eu trabalhar na área da saúde, talvez a gente dê mais importância ainda pro tratamento quando ele é humanizado. E mais importante ainda é quando você chega a procurar a rede pública e você é recebido. E foi isso que eu senti dessa vez. Eu tive um acolhimento muito grande, eu tive pessoas que me ajudaram, que me ouviram, que correram atrás pra mim e que isso fez toda a diferença. É a Prefeitura de Araxá fazendo a diferença na saúde e na vida das pessoas. É a prefeitura, a todas as pessoas envolvidas na área da saúde. É a minha família agradece imensamente. E ao final do nosso programa de hoje, acompanhe o Prefeitura em Ação no site e redes sociais da Prefeitura de Araxá. Por lá a gente também traz notícias diárias sobre as ações da administração municipal. A todos o nosso muito obrigado, bom final de semana, Bárbara. Bom fim de semana, Marquinhos. Vamos nos encontrando também por outros canais da Prefeitura. Até lá!